Deus, nós queremos também convidar todos os irmãos para estar conosco lá, dia 26 de setembro. Posso lutar, querido, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Entregar minha vida a ele. E deixarei tudo fazer. Pois Deus já escreveu minha história no céu. Ele é santo, é justo, é o que é Não há de ser a minha vida nação E a minha vida nação A Deus tem Ele escreve, escreve, juizá Em um inferno, ou sete, meu agar Tudo que Deus apareceu para mim Vai se cumprir Eu queria poder entender O que Deus desejou para mim Enxergar a luz óbvia No contexto poder ver o fim Mas eu não posso ver o futuro Basta a gratidão de Deus Entregar minha vida a Ele E deixarei tudo fazer Pois Deus já recebeu minha história do céu Ele é santo, é justo, é o que é Não vai deixar minha vida assim Eu sei Ele escreve, escrito, está Nem o inferno consegue apagar Tudo que Deus planejou para mim Vai se cumprir Vai se cumprir Tudo que Deus planejou para mim Tudo que Deus planejou para mim Vai se cumprir 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 Vamos então ouvir Aí já o pessoal, né?